E aí people, beleza? Estamos aqui para mais um Rinchinho Online, tenho várias coisas para contar para vocês hoje. Vou começar com Super 11. Um, vocês devem já estar encontrado nas bancas, né? O projeto novo da JBC, mangazinho estilo Gibi. O dois, ó, tá prontinho já, tá super bacana e vai estar nas bancas daqui uns 10 dias mais ou menos, beleza? Fiquem atentos, só que eu quero dar uma passada nisso. Outra coisa que eu queria falar para vocês é de Guerreiras Mágicas. Guerreiras Mágicas tá chegando de volta às bancas pela JBC, numa edição de colecionador, super bacana. Eu tô com ela aqui, queria mostrar que tem várias coisas bem legais nessa edição. Primeiro, ó, olha como ela ficou grossinha. Ela tá em papel offset, ela tem página colorida no começo e no fim, ela tem impressão colorida nas capas internas e na fase 2, que pra quem não sabe é a edição 4, 5 e 6 de Re-Earth, vai ter uma surpresinha. Isso por R$16,90. Como a gente sempre fala, eu queria reforçar aqui de novo, muitas coisas incidem sobre o preço de um mangá. O contrato incide, todo o material usado no mangá, tipo de papel, que extras que ele tem, qual que é a capa, se tem colorida só no começo, se tem colorida no começo e no fim. Tudo isso muda o preço do mangá. Se tem orelha, se não tem. Tem muita coisa que incide sobre o preço, tá? Então, ó, Guerreiras Mágicas, essa é a capa de trás, essa é a capa da frente. E eu queria mostrar rapidamente pra vocês, ó, um pouquinho das coloridas do final. Essas coloridas do final são extras que não tinham na primeira versão. Isso aqui é inédito, tá? Material inédito. E olha que bacana, a capa interna colorida e a primeira página colorida do mangá também. Então, só queria mostrar que essa é uma edição bem diferenciada e vai estar nas bancas a partir da sexta-feira que vem. Se você estiver vendo hoje, sexta-feira, o dia da publicação desse vídeo, na próxima sexta é o dia que esse mangá vai começar a chegar nas bancas, beleza? Outra coisa que eu queria lembrar vocês é que a gente anunciou um mangá novo, que ainda não tem data, que é o Mangá of the Dead. É uma coletânea de mangás de zumbi, pra mostrar que os japoneses gostam de zumbis bastante. Então essa coletânea mostra vários estilos diferentes, histórias, desenhos, e tem um texto bem legal extra contando toda a história dos zumbis na cultura pop. Vocês devem estar vendo a capa aqui original japonesa, ainda não tem data, só queria lembrar que tem esse lançamento da JBC. Bom, e agora vamos pra grande novidade que eu prometi e que todos estavam esperando. Eu vou falar mais do concurso nacional de mangás, exatamente. A gente tem várias novidades pra contar, o pessoal me zoando aqui atrás, porque a gente falou há um bom tempo que ia falar. Mas é claro, a gente estava fechando as regras ainda, conversando com o consulado japonês, tem vários detalhes envolvidos, vai ter site que a gente está preparando. Então a gente já definiu algumas coisas, as regras já estão definidas. Eu queria contar pra vocês então várias coisas do concurso. O nome oficial do concurso vai ser Brasil Mangá Awards, ok? Brasil Mangá Awards. Como a gente já tinha falado, 24 a 32 páginas, a história que você tem que mandar pra gente. Pode ser um autor, pode ser dois autores, pode ser um grupo de até 10 pessoas. Tem que ser PB, não precisa de capa colorida. A gente só vai pedir se a gente precisar depois, se você for selecionado, se a sua história for ser publicada. Aí depois a gente pode pedir pra você, mas por enquanto não precisa se preocupar. Vai ser leitura ocidental, tá? Porque é Mangá Brasileiro. Então leitura ocidental. A inscrição vai ser feita por um site que a gente está fazendo. A pessoa vai imprimir, assinar e mandar pra gente. O envio vai ser pelo correio, provavelmente três cópias a gente está pedindo. Isso vai estar tudo explicadinho no site que a gente vai colocar no ar em breve. Esse mês, a menos que a gente tenha algum grande problema, mas esse mês ele entra no ar com certeza. E com isso as inscrições vão ser abertas. E aí elas vão estar abertas, você vai poder se inscrever e mandar o seu trabalho até o final de janeiro, tá? É um tempo bem razoável, desde agora, outubro, até o final de janeiro, pra poder se inscrever no concurso de mangás, tá? Então é isso aí. Brasil Mangá Works, já tem logo. O site em breve no ar. E aí inscrições até o final de janeiro, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não? Não é só isso? Tem certeza? Só tá me falando aqui que eu tenho que contar uma novidade ainda pra vocês. Então tá bom, então eu vou contar uma novidade. Tem mais um título pra anunciar ainda esse ano. Não temos data ainda, tá? Mas é mais um mangá novo da JBC, pra fechar com chave de ouro. A gente vai lançar um mangá chamado Osama Game. Não, não é Osama, de Osama Bin Laden, não, não. Osama Game. Tá aqui a capa japonesa. Mais um mangá pra JBC. Em breve divulgaremos detalhes. Detalhes do mangá off the dead, do Osama Game. E o concurso de mangás vai entrar no ar, beleza? Era isso que eu tinha então pra falar pra vocês hoje. Lembrá-los que agora eu estou entrando em férias. Durante duas semanas vocês não vão ver minha cara feia. Vocês não vão me ver muito no Face, no Twitter. Vou viajar. Mas depois eu volto com tudo pra fechar todos esses mangás legais, tá bom? Então beleza, galera. Até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.